Música, Meus Segredos, Bartogalena Música, Meus Segredos, Bartogalena Música, Meus Segredos Música, Meus Segredos Primeiramente do que tudo, obrigado meu Deus por tudo Agradecendo a todos vocês Inscritos no meu canal, meu muito obrigado Deus abençoe sempre cada um de vocês Aos novas que estão chegando agora também Sejam todos muito bem-vindos Deus abençoe cada um de vocês também, tá bom? Se não for inscrito ainda no canal, se inscreve No canal, ativa o sininho para receber Notificações no Youtube sempre que eu postar Tá bom? Se gostou do conteúdo Deixa o like aí, tá bom? Comenta, muito importante você comentar Muito importante também você compartilhar Esse conteúdo aí, né? Compartilha aí o máximo que você puder Nas suas redes sociais aí, com seus amigos aí Para que outras pessoas também Venham a conhecer esse canal e tenham acesso A esse conteúdo que vocês estão tendo Conteúdo de fácil entendimento, né? Bem simples, bem simplificado De fácil entendimento, todos conseguem pegar Tá bom? Então curte, comenta, compartilha Se inscreve no canal e ativa o sininho Para receber notificações no Youtube Sempre que eu postar Galerinha, vou trazer para vocês hoje aqui A música Meus Segredos Bartogaleno Essa música tem alguns detalhes Que não dá para levar Para ficar idêntica O jeito que eles tocam, né? Porque começa Realmente ela começa aqui, né? Fazendo isso aqui Aí tem um instrumento aqui Que faz isso aqui Só que eu fiz com o órgão Eu fiz com o instrumento do órgão mesmo Entendeu? Porque ela vai Aí agora começa com o órgão Mas eu fiz um solo completo Usando apenas o instrumento de órgão Tá bom? Eu estou usando aqui o ritmo de brega Número 7 Dos ritmos que eu tenho O tempo está em 129 BPM O timbre que eu estou usando aqui É um góspio órgão Góspio órgão Ritmo de brega número 7 O tempo está em 129 BPM O timbre é um góspio órgão Tá bom? Galera, essa música é bem fácil, galera Peguei no tom de Bartogaleno Mi maior Si maior E Lá maior Só isso Tá bom? Só isso Tem uma hora que vai precisar É aqui Nem você É... Mi com o sétimo Nem você E nem ninguém Irá saber Pra cair no Lá maior Mas é só a preparação, né? Então, tipo assim Se você tiver dificuldade Na galera iniciante Tem dificuldade de fazer Uma nota com o sétimo Então, é... Faz só apenas o Mi Tá bom? Seria um Mi com o sétimo Acrescentar mais esse dedo aqui, ó Nesse formato aqui Acrescentar mais esse dedo aqui, ó Que faria... Ficaria o Ré com o... O Mi com o sétimo Mas tá bom Faz só o Mi maior mesmo, tá bom? Dá certo também Lá maior Meus segredos Mi maior Vou guardar Si maior No coração Mi maior Entendeu? Aqui seria o Mi maior Com o sétimo Aqui, ó Pra cair no Lá Mi maior Com o sétimo Tem você E nem ninguém Irá saber Lá maior Meu segredo Vou guardar Si maior Com o coração Então, galera É bem fácil essa música, galera Só esses detalhes, tá bom? Mas, enfim Você leva só Essas notas aqui Mi maior Si maior Si maior E lá maior Aqui Estou fazendo aqui No formato Invertido Aqui Como eu sempre falo Eu peço pra galera Iniciante aí Aprender Sobre inversão de acordes É muito importante Vai ajudar muito, né? Quando vocês Forem passar de um acorde Pra outro Aqui eu estou fazendo O Mi maior No formato O primário Original Aqui eu estou fazendo O Si maior Aqui, ó Nesse formato aqui O Si maior Seria aqui Nesse formato aqui Eu estou fazendo ele aqui Essas duas teclas aqui Seria pra apertar aqui, ó Eu tirei elas pra aqui, ó É o Ré sustenido E o Fá sustenido Fá sustenido aqui, ó O Ré sustenido Entendeu? Então, coloca elas pra cá, ó Dá no mesmo É o mesmo Si, ó Se eu tivesse fazendo eles aqui, ó Ó, tá vendo? É o mesmo Si, galera, ó Tá bom? Enfim O Mi maior Tá no formato original O Si maior Tá investido O Lá maior Também tá investido O Lá maior Seria aqui, ó Lá Dó sustenido E Mi Eu faço aqui, ó Lá Lá maior Seria aqui, ó Lá Dó sustenido E Mi Eu faço aqui, ó Lá Dó sustenido E Mi Continua a mesma coisa Tá bom? Então vamos lá Inversão de acorde É, a música é bem fácil, galera Então vamos lá Depois eu vou Vou entrar em detalhes Com o solo Então vamos lá Vou passar a sequência aqui Tua falta Que eu vou Me arrepender Volta pra Mi Maior Aí seria o Mi Com o sétimo Agora Mas continuando Mi maior Sem problema Eu posso até sentir A sua falta Lá maior Mas bem longe Mi maior Bem distante Si maior De você Galera, a sequência é essa Pra tocar a música Do início ao fim Tá bom? A sequência é essa Só Deus Só Deus Só Deus sabe O que estou Sentindo agora Si maior Tristeza E amor E solidão Mi maior Nem você Agora seria o Mi com o sétimo Nem você Nem ninguém Irá saber Mas eu fiz só o Mi Irá saber Lá maior São meus segredos Mi maior Vou guardar Si maior No coração Galera, tem a segunda parte Tem a outra parte também Mas eu não fiz Só fiz só até aqui E como detalhe Ele canta essa parte aqui Essas duas partes aqui Que eu cantei Ele canta Ele faz esse solo, né? E ele canta essa primeira parte aqui Que eu cantei E essa segunda parte aqui Essa primeira estrofe E essa segunda estrofe Ele canta Depois disso aí Ele tem um solozinho na música Só que eu também não fiz esse solo aqui Tá bom? Já para não complicar muito Depois em outra aula Eu posso até fazer Tá bom? É Então Só o solo primário mesmo Que é o solo da música Você tocar em qualquer canto O pessoal vai saber qual é a música Enfim, é isso que importa Aí depois que ele faz Depois que ele faz É A primeira estrofe E a segunda estrofe É Só Deus sabe o que eu estou Só Deus sabe o que estou Sentindo agora Tristeza E amor Ou solidão Nem você E nem ninguém Irá saber São meus segredos Vou guardar No coração Aí ele faz um solozinho Depois desse solo Aí ele volta Com as outras estrofes É a que fala assim É Mi maior Ao seu lado Sempre eu Fui esquecido Mas a sequência é a mesma, galera A sequência vai ser a mesma Si maior O meu amor Por você Foi tão ferido Mas você Não vai saber Da solidão Lá maior São meus segredos Mi maior Vou guardar Si maior No coração A sequência é essa, galera Do início ao fim Tá bom A música é bem simples Bem fácil Agora eu vou passar lá Como eu já falei Desse detalhe aí Que ele faz esse solo No meio da música Um solozinho No meio da música Eu não trouxe aqui Esse solo Na verdade Eu nem Tive o trabalho De pegar Só peguei Só esse Primeiro solo Aqui Tá bom Então vamos lá Galera Já nesse primeiro solo É o seguinte Ele Ele começa Os instrumentos aí Faz isso aqui mesmo Fazendo o Mi maior Ele faz isso aqui Aí para fazer aqui Ele usa outro Outro instrumento Entendeu? Mas aí eu estou fazendo Só com o órgão Estou usando só O timbre do órgão Então galera Agora eu vou passar Para vocês aqui O solo aqui Galera Fazendo o Mi maior Na mão esquerda Na mão direita Você vai começar aqui Ele usa outros instrumentos Porém eu vou usar Só o órgão aqui Tá bom? Então Ele começa aqui assim Bem fácil galera Esse solo Bem fácil Então vamos lá Fazendo o acorde De Mi maior Na mão esquerda Na mão direita Você vai puxar Da tecla de Sol Até a tecla de Mi Essa é a preparação Para começar O solo Seria só isso aqui O solo seria isso aqui Mas ele começa Com essa preparação Aqui Entendeu? Ele começa Com essa preparação Aí é que começa Entendeu? Mas vamos lá Fazendo o Mi maior Faz esse 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 enfeitezinho aqui Essa preparaçãozinha aqui Que fica bem bonitinho E é fácil de fazer Mi maior Vou passar agora Só com o dedo Só para vocês verem A preparação Para começar Para começar o solo Lá maior Mi maior Si maior Mi maior Mais uma vez A preparação A preparação Vamos lá Mais uma vez Fazendo Mi maior Na mão esquerda A preparação Vai começar o solo Vai começar o solo Vai começar o solo Vai começar o solo agora Mi maior Mi maior Quando fizer no tempo Vai ficar assim Então galerinha O solo vai ficar o solo Fazendo Mi maior Na mão esquerda Na mão direita Você vai fazer isso aqui Puxa a tecla de Sol Até a tecla de Mi Essa é a preparação Tá bom Tá bom Tá bom até aqui Vamos lá Mais uma vez Preparação Mi maior Tá bom Mais uma vez Mi maior Essa é a tecla de Sol Essa é a preparação Para o solo Vai ficar assim Agora vai começar o solo Fazendo Mi maior Fazendo Mi maior Na mão esquerda Na mão direita Você vai puxando aqui Da tecla de Sol Até a tecla de Mi Agora começa aqui Agora vem o solo Continua em Mi Lá maior Mi maior Si maior Dá essa puxadinha Da tecla de Sol sustenido Para a tecla de Lá Mi maior O solo é só isso galera Quando soltar o ritmo E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então galerinha, fiquem todos com Deus, essa foi a videoaula de hoje, fiquem todos com Deus e até a próxima!